Bem, Danos, olha só esse alerta, exatamente às 6h06 aqui no TBC2. Novembro foi o mês escolhido para alertar a população sobre os riscos do câncer de próstata. A campanha Novembro Azul chegou ao Hospital de Urgências aqui em Goiás, o Hugo. Exatamente. Profissionais lá do hospital organizaram uma série de ações voltadas para o homem. A ideia é ressaltar a autoestima dos pacientes. Cássio Neves. A campanha é marcada por ações que visam despertar maior atenção dos homens para os cuidados com a saúde, em especial na busca pelo combate ao câncer de próstata. No momento que a psicóloga, no grupo, durante o projeto Fortalecer em Loco, ela está trazendo o tema do Novembro Azul, que é o autocuidado masculino, até se o homem conhece, se o homem sabe. Então, em meio a isso também, como a gente tem que pensar em autoestima sempre, por que não trazer o corte de cabelo? Então, a gente convidou alguns voluntários que vieram até o hospital e estão cortando o cabelo dos homens, claro, sempre validados pela CCIH do hospital, junto com a coordenação operacional, com a higienização, para que seja feita da maneira mais segura possível para todos os pacientes. Segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, só no ano de 2020 vão ser registrados mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. O diagnóstico precoce é importante no combate à doença, mas o preconceito dos homens em relação ao exame ainda é grande. Existe um preconceito ou desconhecimento em relação à realização do exame periódico, principalmente acima dos 50 anos. Então, essas ações de recomendação e de campanha para o exame periódico são muito importantes. Hoje em dia, a cada 10 pacientes que têm câncer de próstata, 6 têm mais de 65 anos. Então, são ações como essa que tornam o problema menos problemático, mais comum, e levam os homens e os pacientes a procurarem o diagnóstico precoce. Para os pacientes que estão internados, receber os cuidados é muito importante. É muito gratificante, né? Isso é um bem estar para o paciente. Melhora para a gente, né? Melhora da autoestima que está aqui internado, né?